Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos na palestra. Com esse tempo aí das Olimpíadas, que acabaram faz pouco tempo, e as Paralimpíadas que começaram essa semana, a gente viu bastante engajamento das pessoas com esporte, entusiasmo, todo mundo torcendo dentro de casa. Então a SEC resolveu abordar um pouco desse tema, relacionando com o mundo acadêmico que estamos inseridos. Por isso a gente trouxe um convidado super especial, e a gente vai apresentar já já. E também o Grifo, que é dentro da universidade aqui, a ponte com os esportes, e que hoje está sendo representado pelo Luiz. Então, qualquer dúvida ou pergunta, pode mandar no chat, que no final a gente lê. Luiz, a palavra é toda sua. E aí, gente. Boa noite. Obrigado, Márcio. Primeiro, só me apresentar rapidinho. Eu sou o Luiz Henrique, eu tenho 21 anos. Eu sou o atual diretor de esportes da Atlética. E, primeiramente, queria agradecer o convite da SEC, do Márcio, da Júlia, que não está aqui em transmissão, mas foi quem chamou. É uma honra estar aqui participando dessa conversa aqui com o atleta profissional de futebol, o Felipe Souto. Imagino que muitos aqui lembram dele jogando pelo Atlético. E, pessoalmente falando também, é uma honra estar aqui. Eu, apaixonado por esportes, apaixonado por futebol, fico muito feliz de estar aqui. E queria falar só um pouquinho do Grifo, para quem não conhece, apresentar também para o nosso convidado. Que é a Associação Atlética Esportiva dos Estudantes da Escola de Engenharia. Nossa instituição, a gente é realmente muito voltado para o esporte universitário. Sempre com o objetivo, o foco de desenvolver bastante nossas equipes, de alavancar o esporte no âmbito universitário. A gente tem trabalhos como fisioterapia, psicologia, levando esse trabalho também para as competições. Então, sempre tentando proporcionar um bom ambiente para as nossas equipes. E a gente acha que todo o esporte tem um poder enorme nas pessoas. Trabalhando questões como empatia, trabalho em equipe, solidariedade. Então, a gente sempre pensa muito nisso. Pensa em tentar capacitar nossos atletas cada vez mais. E não só, só para finalizar, não só a gente pensa em vencer as partidas. Mas também temos procurado desenvolver trabalhos sociais. Para realmente buscar auxiliar as pessoas com a nossa volta. E, bom, tudo isso, a gente fica muito feliz de saber que vem dando resultados. O Grifo é o maior campeão do Engenharidas, que é o maior torneio, é o principal torneio entre as Atléticas de Aria de Minas. Também somos os atuais campeões da LIU, que é a Liga Interestadual Universitária. Os atuais campeões do Inter com o FMG, que é um campeonato disputado entre as Atléticas da Universidade. E, mas é isso, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, pelo convite da Semana de Aria Química. Uma honra estar aqui. E a gente está aqui com o Felipe Souto, atleta profissional de futebol. Atualmente joga pelo Brusque, na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Passagens por Atlético Mineiro, Vasco na Gama. E, além de tudo isso, o Felipe também é graduado em administração. Possui MBA em gestão estratégica de esportes. E, Felipe, obrigado por estar aqui conosco. Palavra toda sua, se você vai apresentar aí. Pode ir. Valeu, Luiz. Obrigado, obrigado pela apresentação. Márcio, pessoal que está assistindo. Alguns conhecidos, conhecidos meus, outros não. Mas é um prazer estar aqui, poder bater esse papo. Desde o início, desde que eu fui convidado, eu quis deixar claro, assim, né, pra ajuda que palestra não é meu forte. Eu tentei montar mais ou menos algo que poderia se encaixar no tema proposto, né, no tema que ela comentou comigo que procuraria abordar aqui nesse bate-papo. Mas, desde já, eu quero deixar claro que todo mundo tem liberdade pra fazer pergunta, pra trocar ideia, vocês também. Eu acho que isso é o mais importante, até porque, quando se trata de educação, não existe... Todos os mestres, né, da educação, eles são unânimes quando afirmam que aprendem quando ensinam, né, e ensinam enquanto aprendem. Então, eu acho que isso é a tônica de tudo e como o tema é esse, nada mais adequado do que nós trocarmos ideia aqui. Mas, vamos lá, Márcio, é você que vai mudar isso. Deixa eu me apresentar. Eu sou o Felipe Souto, tenho 30 anos, sou natural de Belo Horizonte. Aí, eu coloquei uma foto da minha família, que, como vocês podem ver, é uma família tradicional, assim, de classe média. Tenho meu pai, minha mãe, minha irmã, eu. Hoje, eu sou casado, tenho uma esposa, uma filha e um filhinho também de quatro patas. Esses três estão comigo aqui em Brusque, mas meu pai, minha mãe e minha irmã se fazem presente. Meu sogro e minha sogra também. Então, basicamente é isso, né, fui, nasci em BH, fui criado em BH, tenho a paixão pelo futebol, assim, na veia, né, desde criança. Não, ninguém da minha família jogou, né, então, não é genético, dom, nada disso. Até porque, eu costumo dizer que é muita presunção falar que, ah, quando eu nasci, eu gostava de chutar a bola, porque toda criança gosta. E nem que eu comecei, quando eu comecei a jogar, alguém viu o talento em mim, porque isso também é muito vago, né. Então, ter me tornado jogador de futebol foi um processo, mas a paixão pelo futebol foi, nasceu em mim, né, assim, e ela foi se fortalecendo ao longo do tempo, porque tenho muitos amigos, muitos familiares que são torcedores e que, desde sempre, me levam ao estádio, torcem, me incentivam a, assim como a qualquer outro, né. Menino no Brasil, que nasce aí, né, criança, já é natural, todo mundo ter o futebol já como parte da vida e na minha família foi assim também. Pode passar, por favor. Só para fazer um panorama, assim, da minha vida, da minha trajetória, desde sempre eu tive a participação dos meus pais, muito efetiva, né, intensa, assim, na minha vida escolar, eu tinha como condição, né, ter bom desempenho na escola para poder jogar futebol, então, sempre era cobrado, sempre era inquirido, assim, pelos meus pais, né, sobre o que eu estava vivendo dentro da escola, se eu estava conseguindo corresponder às expectativas deles. Como eu disse, eu sou de uma família de classe média, então, a prioridade era a escola, meu pai vem de uma família muito pobre, minha mãe não era uma família tão pobre, mas também não era rica, então, eles sabiam que era a educação que poderia mudar, mudar a vida deles, principalmente meu pai, que veio do interior, então, ele tinha, ele já tinha essa história, né, de superação através da educação, conseguiu se formar, ter um bom emprego e tudo mais. Então, ele passou isso para mim desde novo, né, para mim e para minha irmã. Eles, minha mãe e meu pai, então, eles estabeleceram algumas diretrizes dentro de casa para eu poder seguir esse sonho, né, no início era um sonho, né, como eu disse anteriormente, eu tinha apenas cinco anos quando comecei no futebol, comecei na escolinha de futebol do Labareda, quem é de Belo Horizonte conhece, né, sabe, sabe onde é, ali na região da Pampulha, mas foi mais para queimar energia, né, era uma coisa bem, bem, de criança, assim, mesmo, ah, vou colocar na escolinha de futebol, vou colocar na natação, assim, para complementar aquilo que eu começava a fazer na escola, né, hoje eu sou pai e eu sei o quanto é difícil para um pai, para uma mãe ter o filho em casa ali o tempo todo, porque o filho quer brincar, quer se divertir, quer fazer bagunça, às vezes tem dificuldade de espaço, né, quem mora num apartamento pequeno, por exemplo, não, né, não pode sair para a rua, alguma coisa assim, tem muita dificuldade de entreter a criança, então era mais ou menos isso, e aí fui matriculado lá no Labareda e comecei. Desde sempre, meu pai colocou, né, na minha cabeça que eu precisava estudar e não era simplesmente estudar, eu tinha que ser o melhor aluno ou um dos melhores para continuar no futebol. Então, isso foi incutido, assim, em mim, né, essa necessidade de sempre obter conhecimento, de sempre levar a escola a sério, né, acho que é mais ou menos por aí. E aí entra uma questão que eu até fiz questão de colocar ali, meus pais sabiamente, né, preocupados com a realidade do esporte no Brasil, hoje nós vamos falar um pouco sobre esse espírito olímpico, né, essa questão de como ser um atleta olímpico no Brasil, o quanto isso é difícil, o Luiz falou um pouco sobre o investimento no esporte universitário, né, que ele está tentando colocar em prática, né, fomentar dentro do alcance dele, mas também para deixar um legado, obviamente, eu acredito que esse seja um dos objetivos dele, mas a realidade hoje do esporte no Brasil, ela é bem preocupante, né, nós sabemos que pouquíssimos que começam chegam à profissionalização, né, eu posso falar de carteirinha, assim, do futebol, porque é o que eu vivo desde sempre, então, assim, ativamente já são 25 anos dedicados ao esporte, então eu sei do que eu estou falando, já passei por alguns lugares, alguns clubes, e posso falar, assim, com propriedade, mas os outros esportes também, né, muita, a não ser aqueles que estão no topo, e mesmo esses têm dificuldade com patrocinador, têm dificuldade com acompanhamento de, até de governo, de incentivo e tudo mais, então meus pais ali, sabendo de tudo isso, eles, isso fortaleceu a crença deles de que eu teria que levar a sério esse caminho paralelo que era a escola. Na verdade, o futebol era o caminho paralelo, né, o caminho principal era a escola, e desde sempre foi assim. Eu coloquei uma frase aí do Francis Bacon, que é algo que meu pai, ele não falava exatamente essa frase, mas era mais ou menos isso que ele queria transmitir, né, pra mim, pra minha irmã, e até pra outras pessoas que conviviam conosco, né, meus primos, amigos e tal, que é conhecimento é em si mesmo um poder, né, o que ele queria deixar, e assim, é uma mensagem que eu levo comigo e que eu quero deixar pra minha filha, né, e pra quem eu tiver oportunidade de tocar, né, é isso também, assim, acho que algo que ninguém pode nos roubar é o conhecimento, né, e ele nunca é demais. Então, aquele que tem conhecimento é, de fato, poderoso, né, porque ele pode dialogar com mais pessoas, né, sobre diversos temas, ele tem autonomia pra tomar melhores decisões, ele pode ser um bom conselheiro, ele pode ser um bom amigo, mas ele também pode ser duro, né, baseado em argumentos, em critérios, eu acho que é mais ou menos por aí. Se vocês quiserem interromper pra falar, pra perguntar, falar alguma coisa, podem ficar à vontade, viu? Pode passar, Marcio, por favor. Nesse slide, eu procurei adaptar mais, assim, a essa questão da profissionalização, né, focar mais nesse ponto, que foi, assim, um momento de muita dúvida, assim, na minha vida, né, na minha carreira, eu tive que seguir um caminho paralelo até certo ponto, mas depois eu precisei optar, né, eu precisei tomar uma decisão. E aí foi bem crítico, assim, né, um período um pouco complicado, assim, em casa, porque o futuro do futebol, ele já era possível vislumbrar algo legal ali dentro do futebol, mas continuava sendo incerto. E aí, quando eu tomei a decisão de me profissionalizar, ainda não existiam tantos cursos, né, e tanta facilidade pra estudar online, por exemplo, né, nesse ensino à distância, não eram muitas as universidades que ofereciam essa oportunidade. E aí foi em 2008, né, quando eu formei no ensino médio, eu fiz a prova do Enem, como tinha que fazer, né, todo mundo ali, na época o Enem, ele servia só como bolsa, né, pras faculdades particulares. Mas consegui uma boa nota, consegui passar em algumas universidades, mas em conversa com o diretor de futebol do Atlético na época da base, né, que era o André Figueiredo, ele me desanimou completamente de começar a faculdade. E eu, na época, não entendi muito bem, mas hoje eu consigo compreender o que ele quis dizer, que era assim, ó, olha, Felipe, você pode seguir esse caminho, você pode estudar, não tô aqui pra te obrigar a dizer não pra faculdade, a recusar, né, esse outro caminho. Mas esse é o momento mais importante da sua vida como atleta profissional de futebol. Eu já tinha me profissionalizado, é, na, na, como, como, assim, eu já tinha assinado a carteira, mas eu ainda era jogador de base, né. Então, eu tinha carteira assinada, eu tinha salário, mas, mas eu era um jogador de base ainda. Em qualquer momento ele poderia rescindir, até porque o salário era muito baixo, e aí eu segui, segui a minha vida, né, em outra área. Então ele disse, cara, esse é um momento crucial, você precisa focar em alguma coisa, e agora é a hora de focar no futebol, porque o, 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 a faculdade, daqui a pouco você pode fazer outro, né, prestar outro vestibular e entrar na faculdade. O futebol não, se passar esse tempo ali na frente você vai se arrepender, e você não vai poder voltar, porque você já vai estar mais velho, enfim, não vai dar. E aí, cara, eu segui esse caminho, assim, eu, é, tive que ter coragem pra, pra dizer isso ao meu pai, né, pra afirmar que era esse, é, é, essa era a minha decisão, e acabou dando certo. Depois de algum tempo, quando eu, até coloquei essa foto do Vasco, porque foi quando eu fui pro Vasco, né, em 2013, e já tinha me profissionalizado, já tinha, né, jogado no Atlético e tal, e eu fui emprestado pro Vasco em 2013, chegando ao Rio, eu já tava um pouco incomodado, porque já, do final de 2008 até o início de 2013, eu não, não tinha estudado nada, assim, é, academicamente falando, né, fazia curso de inglês, é, às vezes, é, lia alguma coisa relacionada a algum tema específico, mas não era, é, voltado pra, pra área acadêmica. E aí, eu estive ali no Rio, logo que eu cheguei, é, conversei com algumas pessoas lá, e, e fui direcionado, né, fui orientado a começar o curso de administração na, na Estácio. Na Estácio de Sá, que é muito forte no Rio, mas tem no Brasil inteiro. Comecei a fazer, é, consegui concluir o curso, né, em meados de 2017, e aí, cara, foi muito legal, assim, né, a área, o curso de administração, ele é muito bom, porque ele, ele tem um, ele abre a cabeça, né, ele, ele nos faz enxergar novos horizontes, principalmente pra quem, pra quem vive o mundo da bola, né, que é muito, muito segmentado, é uma bolha, né, você, o atleta no Brasil, né, de futebol, assim, nesse, no meu caso, eu posso falar, assim, é, porque joguei muitos, em alguns clubes grandes, e, e na época, até então, só tinha jogado em clube grande. E, e existe uma mordomia, assim, não, não que seja uma mordomia, mas, é, você resolve pouca coisa que as, que os civis têm que resolver. Então, você vai pra um aeroporto, por exemplo, você não precisa ir lá na fila pra fazer o check-in, né, o, o supervisor do clube já fez, já te entregou e tal. Então, quando eu, eu comecei a fazer o curso de administração, isso automaticamente abriu a minha mente pra muita coisa, assim, sabe, pra marketing, pra recursos humanos, pra, é, finanças e tal, e aí, eu, eu me senti muito bem, assim, aprendendo outros temas e tal, só que quando eu terminei o curso, eu, é, é, tentei refletir, assim, sobre o que eu tinha aprendido, e eu via naquele momento que não dava pra abrir mão do know-how que eu já tinha no futebol, né, eu tava em Salvador, tava jogando pelo Vitória, e aí apareceu a oportunidade de eu começar um MBA em gestão estratégica de esportes, aí, daí eu não pensei duas vezes, é, é, mais ou menos o que eu queria, né, na época, e até hoje eu, eu acredito que, que a tendência é que eu fique nessa área mesmo de, de gestão dentro do futebol, né, porque é o que eu vivo e é o que eu vivi durante a minha vida inteira, e aí eu fiz esse curso, depois que eu formei, fiz alguns outros cursos mais voltados pro futebol, né, esse, esse da FGV, é, em esportes, então, tem alguns cases de outros esportes também, é, até, né, a, algumas palestras e algumas, é, alguns seminários, assim, com outro, com membros de outros esportes, né, e também de áreas que não são tão voltadas para o futebol, mas os cursos que eu fiz, né, depois, né, principalmente durante a pandemia, foram mais voltados pro futebol, e é uma área que, teoricamente, assim, é, me agrada, mas ainda não bateu o martelo, até porque eu quero jogar um bom tempo ainda. Sobre a questão dos aprendizados aí, do, é, desses valores inerentes ao esporte, volto ali, fazendo favor, isso, esse segundo tópico aí, cara, eu deixei mais ou menos, é, eu tentei enumerar alguns aí, né, listar alguns aí, mas, eu, 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 eu vou falar sobre, sobre cada um brevemente, e depois, no, no, no próximo slide, eu me aprofundo um pouco mais. Desde, desde novo, assim, né, eu, eu, sempre tive uma personalidade muito forte na questão, no, no quesito ganhar e perder, né, eu nunca, nunca gostei de perder, do, do, do tipo, do, do moleque que vai jogar videogame. Cara, quantos amigos meus até hoje me, me chamam, assim, me ligam, ou mandam, mensagem e tal, caraca, mano, você lembra quando a gente ia jogar bola, e aí, o videogame, daí, você tava perdendo, você apelava, pegava a bola e ia embora, ou desligava o videogame e mandava eu ir pra minha casa e tal, que você não queria jogar mais e tal, eu tinha muito, muita dificuldade de, de perder, né, então, o futebol, ao longo do tempo, foi me ensinando, assim, sabe, a, a respeitar o adversário, a lidar com, com pressão, com resultados coletivos ali, que, é, que eu falei, com, com essa questão de excelência em performance, assim, eu também, também citei aí, de o cara tá sempre bem, tá concentrado, de tá, é, é, se dedicando ao máximo, fazendo aquilo que ele pode todo dia, procurando, é, bater, bater meta, né, assim, é um, um jargão mais do mundo corporativo, mas existe demais no futebol, o cara ultrapassar os limites, superar aquilo que ele, ele acha que, né, é, é, é o, é o fim da linha, jogar machucado, ter resiliência pra, cara, perdi, é, apanhei, tô sendo criticado, a torcida, a torcida quer me matar, eu não posso sair na rua e tudo mais, mas eu preciso voltar, é, a, a mim mesmo, assim, entender quem eu sou no processo e, e dar a volta por cima, então, todos esses valores, é, eu aprendi no esporte e, e eu creio, cara, que faz muito sentido na vida de qualquer, qualquer outro profissional, assim, na vida pessoal e na vida profissional, inclusive, hoje, só um parêntese nisso aí, eu tava assistindo um curso da, né, participando de um curso online, gratuito, da, da PUC, é, da PUC do Rio Grande do Sul, né, e, e aí, foram só duas aulas, né, uma da Malala e a outra do Karnal, e aí, hoje, foi a aula do, do Karnal e ele falou muito sobre learnability, né, e aí, cara, eu, assim, é, foi algo que me tocou muito, assim, né, ele, ele foi bem incisivo nessa questão de, de, é, adaptabilidade, de, é, entender que o que passou, passou e nós precisamos, é, é, estar sempre antenados ao que, ao que é tendência hoje, ao que pode ser tendência amanhã, é, e, e, eu creio, eu creio que, que o, que o esporte, né, a, a vida, assim, em geral, é, vai nos dando esses ensinamentos, né, ao longo do tempo, pode, pode passar, fazendo favor, Márcio, o slide, eu quero entrar até nessa questão dos ensinamentos e lições, assim, eu abri esse parênteses dessa aula, porque foi algo que chamou minha atenção bastante, assim, porque, de fato, hoje, aquilo que, que, é, entretém as pessoas, aquilo que desperta curiosidade, aquilo que, é, faz com que, é, alguém seja reconhecido, é totalmente diferente daquilo que era no passado, né, e era no passado recente, então, e, e tem mudado cada vez mais, ele citou uma, uma coisa que é, que é, que é, que é bem legal, assim, o, o, eu esqueci a frase, assim, né, é, literalmente que ele falou, mas foi, foi mais ou menos assim, hoje, quem sobrevive é aquele que consegue se adaptar ao que já está acontecendo e não se preparar para o que vai acontecer, então, é se adaptar para o que já está acontecendo, porque, quando nós pensamos que vai acontecer, de fato, já tem algum indício de que aquilo já está acontecendo, sabe, e, aí, ele cita uma outra coisa legal também dentro disso, que é, assim, ó, é, muitos, muitos dizem que nós estamos na, é, na mudança de eras, né, da era digital, é, da era, é, material para a era virtual, basicamente isso, e o que ele defende é que nós estamos vivendo uma era de mudanças, porque é o, é o tempo todo, é o tempo todo uma mudança atrás da outra, e, e, só, só, eu só quis abrir esse, abrir esse parênteses, né, comentar isso, porque eu acho que qualquer coisa que eu falar aqui sobre valores do esporte aplicáveis à vida, à vida comum, ou à vida acadêmica, ou qualquer coisa, passam por isso, né, se antigamente ter um, ter simplesmente uma graduação, uma pós-graduação, mestrado, um doutorado, eram suficientes para você ser valorizado no mercado, para você ser valorizado, é, é, até dentro da própria família, né, com uma dívida de gratidão, ó, meu pai investiu em mim, eu, eu consegui aqui o título, a graduação, a pós-graduação, tô entregando para ele e agora eu vou viver meu sonho, isso, isso passou, né, assim, até quem hoje é acadêmico já, já pensa em alguma forma de empreender, de fazer diferente, de, de mostrar que, que pode sair, né, da caixa, pode, pode sair desse, é, dessa, dessa, é, dessa trajetória linear, né, que meus, nossos pais viveram e tal, eu acho que qualquer coisa que eu for falar aqui de valores tem que passar por isso, sabe, essa, essa, essa necessidade de adaptabilidade, de, é, de disposição para sempre aprender, né, esse, esse aprendizado constante, coragem para enfrentar desafios e até, até citei a coragem aqui, é, essa questão do, do autoconhecimento é importantíssima, sabe, o que você, quem você é no processo, o que você quer, sabe, de que forma você pode fazer isso, mas respeitando quem você é, então, assim, cara, eu tenho muita dificuldade de, sei lá, é, de lidar com câmeras, por exemplo, então, pô, você vai ser blogueiro, você não vai ser blogueiro, você não vai ficar ali falando o tempo inteiro, então, talvez não seja esse o caminho, mas há um caminho que você pode, né, é, no qual você pode investir, outras coisas que eu, que eu coloquei, é, que o esporte me ajudou, facilidade para administrar tempo, acho que é um, isso é uma dor, né, de muitas pessoas hoje, essa gestão do tempo, eu, é, eu lembro que quando eu mudei, né, para o Rio, e foi a primeira vez que eu, né, tinha que cuidar de casa, morava sozinho, então, eu tinha que cuidar de casa, pagar a conta, é, isso com 20 anos, 21 anos, tinha que, é, é, pô, fazer compra, atravessar o Rio todo dia, pegar trânsito demais para treinar, para jogar, viajar, aquela loucura, e nesse, nesse furacão, né, no olho do furacão, eu ainda comecei a faculdade, eu tinha que estudar, eu tinha que, né, dar conta do recado e tal, aquilo, no momento, foi desesperador, né, porque, cara, criado na casa dos meus pais, a vida inteira, eu não sabia nem qual era o preço do, né, de uma, sei lá, do pão, né, eu não precisava disso, então, assim, não era porque eu era filhinho de papai, nada disso, é porque, cara, meu pai ia lá, comprava e beleza, entendeu? E aí, quando eu, eu tinha que, né, assumir essa responsabilidade, porque senão eu não ia comer nada, é, eu poderia ter, né, até naquele momento, não, peraí, eu vou, né, vou me acostumar primeiro a essa vida, depois eu estudo, não, e eu, eu decidi começar a estudar exatamente naquele momento, então, eu tive muita dificuldade para, para, é, é, me situar, né, tipo, que hora que eu vou estudar, que horas que eu vou, é, descansar, pô, eu preciso descansar, senão amanhã eu não vou conseguir treinar bem, então, ao longo do tempo, isso, isso, é, naturalmente foi se tornando uma característica minha, não, cara, eu, eu sei administrar o meu tempo, sabe, eu, eu, eu tenho mais ou menos noção de quanto tempo eu gasto para fazer cada tarefa, do que eu preciso fazer agora, o que eu tenho que fazer, é, que eu não preciso fazer agora, posso deixar para depois, e isso, muitas pessoas, é, tem dificuldade, né, quantos e quantos hoje, eu até brigo com alguns amigos meus, que você vai ver, o cara tem 600 conversas no WhatsApp não respondidas, aquilo ali me dá, me dá até gastura, assim, né, me dá até tremedeira, aí você fala, cara, por que que você não responde? Ah, cara, não tem tempo, como você não tem tempo, velho, você treina de manhã, fica o resto do dia todo em casa, não é possível, mas o que que é isso? isso, isso é dificuldade de administrar o tempo, cara, tira 5 minutos do seu dia, vai lá e responde 50, no outro dia mais 50, acabou, tá ligado? Daqui a uma semana acabou, então, assim, é dificuldade de focar ali no que é importante no momento e, sabe, deixar outras coisas para depois, é, outro, outro tema, assim, outro ponto, assim, que eu coloquei, questão de ambiente de vestiário, isso é, isso é muito importante, assim, principalmente para quem não é do meio, né, da bola, futebol, é, no futebol, tudo gera, tudo, como que eu posso dizer, é muito cruel, a proporção, ela é, ela é, ela é bizarra, assim, né, é muito grande, assim, para tudo, e não tô dizendo só para coisas ruins, não, tô dizendo para coisas grandes também, e muda muito rápido, né, então, assim, hoje eu ganhei o jogo, tá todo mundo falando bem de mim, amanhã, eu perdi, eu vou perder amanhã, fatalmente uma hora eu vou perder, o mesmo cara que falou que eu sou craque, vai falar que eu não presto, e aí, cara, como, como lidar com isso, sabe, como não deixar isso te afetar, como, é, é, lidar com a hostilidade dentro do próprio vestiário, sabe, cara, um dia você ganha, o diretor vem aqui, dá dois tapinhas no seu ombro, fala que, pô, você, né, você é a melhor contratação do ano e tudo mais, dá uma semana depois, você entrega um gol, o cara, o mesmo cara entra no vestiário, nem olha na sua cara, ou você tem uma lesão, esse mesmo cara, nem pergunta se você tá bem, se você tá mal, se você precisa de alguma coisa, acabou, então, assim, isso é muito hostil, entendeu, você chegar na imprensa, às vezes, você vê uma notícia que, tipo, vai, 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 vai te, vai te balançar, assim, vai, vai abater, pô, peraí, esse cara tá, tá sendo cruel demais, né, você vê, tem tantos, tantos casos aí, tantos exemplos de jogadores que tiveram depressão, tiveram, né, uma série de problemas, assim, às vezes nem, que não foram nem veiculados, né, nem noticiados, e nós sabemos, né, por estarmos no meio, o cara que, que é renomado, é consagrado, mas, pô, ele teve dificuldade em lidar com, né, determinado momento, agora a própria Bios, né, deu aquela entrevista que ficou, assim, mas isso tudo é reflexo de um, de um cenário bem, bem cruel, assim, bem, é, violento, né, e lidar com isso, assim, é, fez com que, né, desde novo, né, eu fiz a base toda no time grande, então, ninguém, ninguém se preocupava se, você tava indo bem na escola, se tinha algum problema psicológico, problema de pai, com o pai, com a mãe, com a namorada, enfim, todo mundo se preocupava se tava ganhando do Cruzeiro, cara, era essa, era, era isso, assim, ó, o Atlético, quem ganhou o Campeonato Mineiro? Ah, foi, foi, foi o Atlético? Então tá tudo certo, mas, às vezes, quantos amigos meus sucumbiram pras drogas, cara, assim, que jogaram bola com, jogaram na base comigo, ou, com lá 17 anos, já tinha dois filhos, e, e os diretores, né, os gestores e tal, preocupados, se tava ganhando ou não do Cruzeiro no Campeonato Mineiro sub-17, então, assim, você ter que, que, é, é, lidar com esse ambiente, sabe, com essa, é, divergência de valores, sabe, com essa, como que eu, é difícil colocar, assim, em palavras, assim, mas, a mensagem que eu quero deixar é que, ao longo do tempo, né, você vai ficando mais calejado, assim, sabe, então não é qualquer crítica, não é qualquer olhar torto, não é qualquer maldade que vai, sabe, te, porra, te paralisar, assim, então, até pras relações interpessoais, sabe, porra, às vezes a minha esposa chega com um problema, com alguma coisa e tal, e, e eu já tenho uma certa maturidade pra falar, não, calma, tipo, vai resolver, isso não, não é o fim do mundo, sabe, é lógico, eu não tô dizendo que, eu também não tenho minhas, minhas, minhas crises, né, meu, meu momento de desespero e tal, mas eu acho que vai, vai calejando, sabe, vai, vai te fazendo um pouco mais, é, é, livre, assim, sabe, você não tá tão preocupado com o que o outro tá pensando, com o que, ou você tá pensando, às vezes, no futuro e tal, você vai conseguindo controlar melhor seus, seu, seu ânimo, seus nervos, sua, sua ansiedade e tal, pelo menos, é, comigo, é mais ou menos, assim, que, que tem acontecido, e isso é importante, assim, isso é um, uma lição legal do, do esporte, e, e que se encaixa na vida acadêmica, mas, né, pra tudo, assim, agora, outra coisa que eu coloquei, assim, é, e aí foi algo que, é, conecta, de certa forma, o esporte e a educação na minha vida, é, que essa questão de, de entender a necessidade de, de investir em capacitação, sabe, eu vejo que, e aí já vou falar um pouco também desse outro tópico de aliar a teoria à prática, é, e também vai, vai se encaixar em qualquer outro setor, assim, que é o seguinte, tu, eu, eu penso que, é, especialmente no, no futebol, né, como é um, 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 assunto que muitas pessoas gostam de falar, né, e, e, acaba gerando até alguns, alguns, alguns conflitos em família, com amigos, na mesa de bar, né, como se diz, o futebol, ele, ele, tudo é muito, tudo é muito exposto, né, tudo que acontece fica, fica muito exposto, e aí, as discussões, eu, eu costumo observar, que são, que mesmo tendo assuntos e personagens diferentes, as discussões são, basicamente, as mesmas, então, assim, ah, o jogador fala, fala as mesmas coisas, ele, ele responde as mesmas coisas, né, nas entrevistas pós-jogo, ou, sei lá, quando ganha, quando perde, só que aí, a pergunta que eu faço é, mas, por que que as perguntas são sempre as mesmas, sabe, então, assim, essa questão de capacitação, ela é muito importante, em tudo, assim, ah, por que que o atleta de futebol, ele, tem dificuldades, dificuldade cognitiva, intelectual, sei lá, de aprendizado, né, nessa área, porque, quantas vezes você vê iniciativas dentro do esporte, né, do futebol, especificamente, é, que incentivam o atleta, lá, o moleque na base, lá, o menino que nem sabe se vai ser profissional, que o incentivam a ler, por exemplo, a pegar um livro qualquer pra ler, que seja uma biografia de um ex-jogador, né, de futebol mesmo, não tem iniciativa, então, ninguém investe na capacitação do atleta, porque acredita-se que o atleta, ele, ele, ele precisa se capacitar dentro de campo, mas esquece, né, esquece-se, né, que, que é necessário também que ele procure informações, conhecimento, é, é, teórico, assim, não é a teoria ali da, da equação, não é isso, é a teoria do que que fez o, o Cruyff ser conhecido mundialmente como o cara que revolucionou o futebol, o que, o que que esse cara pensava, o que que esse cara, é, é, vislumbrava, assim, no futebol, dali a 20, 30, 40 anos, qual que era a ideia desse cara? Ninguém fala sobre ele, por exemplo, né, eu tô falando no exemplo, ah, o que que faz o Guardiola ser o melhor treinador do mundo, ser o cara que, de fato, colocou as ideias, que ele aprendeu com o Cruyff e colocou em prática e mudou completamente a forma como o mundo inteiro enxerga o futebol, desde aquele Barcelona que ele assumiu lá em 2008, o que que faz esse cara não cansar de ganhar? O que que faz o Jorge Jesus ter chegado aqui no Flamengo e ter conseguido o que conseguiu, ou o Abel ali no Palmeiras, sabe, por que não se, não, não se investe nisso pro atleta mesmo, né, sabe, não, peraí, é, eu vejo muitos treinadores buscarem esse conhecimento, mas é fácil, né, tipo assim, você pegar um treinador que tá buscando um conhecimento e outro treinador, mesma coisa de você pegar um empresário que tá lendo o livro do Abílio Diniz, ou do Jorge Paulo Lema, né, é óbvio que o cara vai ler, mas por que não o atleta pegar isso? Cara, pô, o Guardiola gosta do atleta que faz isso, então, a partir de hoje eu vou começar a, pelo menos, tentar fazer isso, porque eu quero ser treinado por esse cara. Então, às vezes, a gente pensa que a capacitação, ela, ela, ela é restrita a sua área de atuação, né, então, assim, ah, peraí, o treinador, o possível treinador vai ler o livro de um treinador consagrado, um, sei lá, um advogado, ele vai ler o livro de um advogado consagrado, cara, e eu vejo isso como uma, né, uma mente muito pequena, assim, e é isso que acontece no futebol, assim, sabe, eu vejo muito amadorismo nisso, sabe, vamos, vamos continuar do jeito que a gente sempre fez, pra chegar num lugar diferente do que a gente já chegou até aqui, isso é insanidade, né, até Einstein fala isso, né, é, o insano, né, o louco é o cara que acha que vai chegar num lugar diferente fazendo a mesma coisa de sempre, e aí, no futebol, isso se, se, isso acontece muito, e aí, eu trazendo pro meio acadêmico, né, que é o tema principal aqui, cara, quanto se vê, assim, de, de muita teoria e pouca prática, até chegando no outro ponto, quantos, é, não vou dizer só professores, não, mas quantos artigos, quantos trabalhos, cara, eu, quando eu fui fazer o meu MBA, lá no, o TCC, é, é, como qualquer outro trabalho, né, na, na academia, é bem, é bem chato, né, assim, você tem que cumprir as, as, né, as normas da BNT, pô, tem um professor orientador que, ele, ele enxerga uma vírgula onde você nem colocou, tem, tem coisas assim que são, que são até engraçadas, né, e aí, cara, eu, eu, pô, eu tinha que ler muito artigo, eu tinha que ler muito, é, trabalho, assim, publicado por outros, né, pensadores, estudiosos do futebol, e eu via, cara, cada coisa que não, não dava pra encaixar, sabe, pô, é muita teoria, mas não dá, sabe, não dá, são coisas que não vão, não, sabe, então, assim, qual a importância de aliar a teoria à prática, sabe, pô, eu quero fazer, mas eu quero fazer só porque eu preciso publicar, ou porque eu, de fato, acredito naquilo, é até, foi, é até legal, né, porque o tema dessa palestra é exatamente o tema que eu, que eu defendi lá no meu TCC, né, que é esporte e educação no processo de formação, desde o início, o meu foco era, cara, eu preciso convencer aquele que, que, né, pegar o meu trabalho pra ler, de que é possível fazer diferente, e assim, viabilizar isso aí, eu tive conversas muito, muito profundas, assim, né, bem, bem intensas e muito enriquecedoras com o Aroldo, né, que era meu diretor na, que ele era meu professor de educação física na escola, virou diretor, ele é diretor de escola em BH, e, cara, eu sentei pra conversar com ele, e depois eu, eu fui pro Japão, né, que eu fui jogar lá, e aí eu, cara, quebrava a cabeça ali pra encaixar um horário de, no fuso horário, pra conversar com ele, pra, cara, tentar colocar em prática, entendeu? Eu tava produzindo conteúdo, eu tava, é, 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 formando ali a teoria, né, eu tava tentando consolidar a teoria, mas ao mesmo tempo eu tava pensando na prática, entendeu? Cara, peraí, a pessoa, ela precisa ler e falar, cara, isso é, isso é aplicável, isso é, não vai ser fácil, mas vai dar pra fazer, entendeu? E o que eu vejo muito isso na, na, no mundo acadêmico, e eu acredito que quem, né, os alunos que tão ouvindo aqui devem tá delirando, né, eu acho que o mundo acadêmico, ele precisa entender isso também, sabe? É, passou, passou a fase de que publicar ali alguma coisa, ou ler não sei quanto, tal, sem trazer pra uma realidade palpável, é, era o suficiente, entendeu? Hoje a gente precisa, tipo, andar junto com o mundo, cara, não é, não é simplesmente pensar, é, é, em como as coisas foram até aqui, é pensar em soluções mais práticas pro problema que ainda não foi resolvido, entendeu? E é isso que eu, que eu tentei colocar, assim, nesse trabalho, e é o que eu tento, é, convencer as pessoas de que é possível, entendeu? No futebol, que é, que é onde, que é onde eu quero, né, pelo menos assim, hoje, eu diria que eu pretendo seguir, é, é algo que eu, que eu, que eu, é uma mensagem que eu tento, que eu tento deixar, sabe? Uma, de encorajamento, de, de, de otimismo, mas acima de tudo, cara, de, é, é, de incentivo, sabe? Tipo, pô, cara, vamos, vai dar pra fazer diferente, sabe? Eu, eu ainda creio num, num momento que vou tá, vou tá discutindo com, talvez, um atleta que, daqui a alguns anos, eu, eu, estiver contratando, talvez eu vou tá discutindo com esse cara alguma coisa relacionada à parte tática, mas de ordem mais, é, 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 profunda mesmo, sabe? Uma coisa um pouco mais robusta, assim, sabe? Não simplesmente, assim, ah, não, eu, eu gosto de jogar ali, naquela posição, sabe? Sabe aquele negócio, é, superficial, assim? Eu tenho, eu tenho isso em mim, sabe? Essa vontade, eu acredito que, que todo, todo líder, assim, né, todo mestre, todo professor, deveria pensar dessa forma também, sabe? Tipo, pô, eu não quero meu aluno simplesmente repetindo aquilo que eu falei, ou, 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 simplesmente reproduzindo o conteúdo da aula, não, não, eu quero que esse cara traga uma dúvida aqui, sabe? Eu quero que esse cara chegue aqui e fale assim, não, professor, mas isso não dá, tipo, vamos, vamos pensar de outro jeito? Eu acho que esse tem que ser o sonho, sabe? Que move todo mundo, sabe? Na, é, tô falando da área acadêmica, mas em tudo, assim, né? Na, na, na família, assim, eu, 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 cara, eu, às vezes, eu viajo, assim, tipo, pô, imagina o dia que minha filha chegar pra mim e falar assim, não, papai, eu acho que, assim, não vai, eu acho melhor fazer do outro jeito, o que o senhor acha, papai, senhor não, né? O que que você acha, papai? Tipo, cara, eu, sinceramente, eu vou achar muito melhor do que eu falar com ela, assim, não, não pode fazer isso, ela vai lá, não faz e fica lá, emburrada, tipo, assim, como muitos de nós, né? Fizemos, assim, porque era um outro momento, era uma outra geração, mas, cara, é possível, entendeu? É possível a gente sonhar com isso e, e criando esse cenário, né? Em tudo, eu, eu, particularmente, né? Na minha área de atuação, né? Que é o esporte e como atleta, eu já tento, de alguma forma, é, é, criar essa identidade, né? Formar mesmo, assim, né? Um legado, né? Solidificar algo, assim, um pouco mais concreto nisso aí, nessa tecla, né? Bater nessa tecla, mas cada um, assim, sabe? É, quem tá, quem tá ouvindo e, e com quem vocês forem conversar, né? E, enfim, onde essa mensagem chegar, eu acho que, que é mais ou menos isso, sabe? Usar perguntas pra, pra movimentarem o mundo, né? Muito mais do que respostas prontas, muito mais do que aquilo que, é, fazia sentido até ontem, mas hoje, já não faz mais e passou, entendeu? É basicamente isso, né? Eu sou um pouco prolixo, falo, falo demais, mas, é mais ou menos a minha, a minha ideia aí, que eu queria deixar de mensagem, agora, podem ficar à vontade, né? Pergunta e tudo mais, tô, tô à disposição. É, Luísa, não sei se você tem alguma preparada aí, eu vou só passar, que tava aqui no chat da Luísa, que ela perguntou se tem muita diferença da, na aplicação que você aprendeu nesses cursos, quando muda de esporte, por exemplo, pra futebol, pra vôlei, entre outros. Pergunta boa, assim, na verdade, eu citei que algumas, é, como esse curso era de esporte, tinha algum, algumas, alguns cases, assim, né? Nós estudávamos ali sobre, sobre outros esportes, mas, sinceramente, era muito pouco, né? Sobre outros esportes, assim, porque a grande verdade aqui no Brasil é, é o futebol aqui e os outros aqui, né? Em tudo, né? Em visibilidade, em, é, incentivo, patrocínio, pô, tudo. A não ser quando é a Olimpíada ou quando é um campeonato mundial, e, e mesmo assim, é, mesmo assim, é um vôlei, né? Que ganha tudo, né? Que é o, vamos dizer que é hoje, é o segundo esporte, assim, mas, cara, vê o susto que todo mundo tomou quando a, as duas meninas lá do, do tênis ganharam a medalha. Tipo assim, ninguém sabia quem eram elas e tudo mais, e aí, a história delas ficou famosa, porque elas descobriram que ia para a Olimpíada, ia para as Olimpíadas 15 dias antes e tal. Cara, tipo, é, é, é um absurdo, assim, né? Você pensar, estão representando o Brasil, mas ninguém sabia nem o nome. O, 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 o arremessador de peso é, é Darlan, né? Cara, pô, fizeram o barquinho virtual para o cara. Tipo assim, legal pra caramba a solidariedade do povo, mas, pô, é vergonhoso, né? Se, se nós pensarmos bem, assim, analisarmos essa situação freamente. Então, eu confesso saber muito pouco sobre outros esportes, assim como, né? A maior parte da população. Inclusive, a gente tem um grupo no WhatsApp até hoje e uma das, né? Tem uma, uma pessoa, né? Uma, uma menina chamada Renata, que ela é, é do skate, assim, ela é famosa, assim, no skate e tal, e ela tava em Tóquio. Eu acho que ela foi como juíza a Tóquio e aí voltou, né? Compartilhou algumas coisas no, no seminário dessa foto aí, desse último slide. Isso foi um seminário do dia, é, de uma apresentação lá em, né? Na FGV do Rio. E aí eu bati muito papo com ela, ela contando as dificuldades e tal, né? Ela até, é, confessou que não dá pra viver do skate, assim como muitos outros, né? Em esportes, assim. E no futebol também, cara, assim, é que a gente pensa em futebol e já vai lá pro Neymar, né? Já vai lá pro, né? Os outros lá, que são uma parcela ínfima da, da população, assim, da amostra de atletas profissionais no Brasil, né? Nem dá pra entrar muito nesse mérito, porque já é um outro tema, mas enfim, é, esses cursos, assim, se não forem voltados exclusivamente pra o esporte tal, ou se você não buscar o conhecimento, é, é, individualmente, eu acho muito difícil se aprofundar, entendeu? Assim, eu não posso falar com muita propriedade, mas de, é, curso de, de pós em direito desportivo, dificilmente vai ter algum, algum case de, de outro esporte que não seja futebol. Eles vão falar da rescisão do atleta X com o clube Z. Eles vão falar sobre a, a, a imagem do, do Neymar com a camisa da Nike quando vazou o escândalo lá em Paris, o que que isso causou pra, pra empresa, como que ele ia brigar judicialmente pra, né, pra não perder os direitos? Vai ser basicamente isso, entendeu? Então, se a pessoa não procurar por si mesma, às vezes, né, bater a cara mesmo, né, bater lá na porta de um, de um, né, de um clube de vôlei, que seja o Minas aí, o Cruzeiro, sei lá, vai ser muito difícil, assim, entrar, sabe? Tipo, ter, ter informações mais, mais concretas, assim, mais completas, assim, sobre qualquer outro esporte. Show! É, a Isabela perguntou, é, qual foi a parte mais difícil no seu processo de construção das duas profissões? Ah, eu citei, do, do, quando eu comecei, né, porque foi um momento de vida, assim, pessoal, é, conturbado. Cara, e, e, algumas, algumas coisas, assim, aconteceram ao longo desse processo que foram bem desgastantes. Por exemplo, teve, teve uma situação, é, por uma regra do MEC, eu não sei se ela, se ela ainda é vigente, mas, eu, eu, quando eu voltei do Vasco pro Atlético, é, eu mudei a minha matrícula, né, do Rio pra BH, e é, BH é a cidade onde eu tenho residência fixa e tudo mais, então, falei, cara, vou deixar aqui. E aí, é, fiz a minha matrícula em BH e, logo depois, eu fui pra Recife, fui jogar no, no Náutico lá. E aí, cara, lá em Recife tinha Estácio, pô, a mesma instituição, mas eu não podia fazer prova lá. É, assim, é, é, ridículo, né, mas eu não podia fazer prova lá, porque eu tinha que fazer prova no campus onde eu era matriculado. Agora, vê se faz sentido, eu tô fazendo o curso EAD justamente por, pela flexibilidade, e aí eu tenho que voltar na cidade pra fazer prova em BH. Mas, enfim, não consegui mudar isso e aí tive que ir a BH fazer prova. Só que eu não tinha como ficar em BH dois, três dias pra fazer prova, né, então eu tinha que bater e voltar. e aí, no, tentei dentro do, do calendário ali, achar uma data legal. Isso foi num, 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 num dos semestres, né, e não consegui achar a data de jeito nenhum. E aí, tive que marcar a prova pra um sábado de manhã e fazer seis provas, assim, é, de seis matérias, uma seguida da outra, num, tipo assim, em duas horas. na cabeça, na cabeça, aquele turbilhão, né, e aí, foi assim, a gente jogou, na, era a série B, a gente jogou na sexta-noite, daí, acabou o jogo, o janteio, tinha um amigo meu em Recife que tava sempre comigo e tal, ele me buscou no, no estádio, que já era longe, jantei com ele, né, no restaurante, ele já me deixou no, no aeroporto. voo era três horas da manhã. Daí, peguei o voo, cheguei em BH seis horas da manhã, fui, meu pai me buscou no aeroporto, tomei café, fui pra, era na estácia ali do Prado, não sei se você sabe onde era, em BH, porque era longe pra caramba da casa dos meus pais, mas, cheguei lá, já virado, fiz as provas, voltei pra, voltei pra casa, almocei, e aí, aí, eu acho que, na tarde, já voltei pra Recife. Tipo, uma loucura, assim, então, tipo assim, eu lembrei desse episódio porque foi, foi bem, bem louco, assim, mas, mas deu certo, assim, consegui passar e tal, então, alguns episódios, assim, foram, né, mais chatos, mas a vida acadêmica seguiu sem, sem problema algum, sabe, dava, dava pra conciliar, assim, é, dava pra estudar e dava pra, né, aproveitar a vida também, sabe, tipo, eu conseguia sair pra jantar, na época, né, não era casado, só no final que eu, eu já tava casado, mas no início da faculdade, não, eu conseguia sair pra jantar, normal, não era aquela loucura de ficar até de madrugada estudando e, ah, não tem como dormir, não tem, sabe, tem que comer, é, lasanha congelada, não era isso, assim, sabe, uma parada meio, bem, 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 bem controlada, assim. É, é, a, o Tomás, ele mandou uma mais longa, ele perguntou, é, considerando suas experiências e os atuais contextos da educação e do esporte, você acha que os atletas terão mais oportunidades pra conciliar esporte e estudos no futuro? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, e não é só atleta não, né, você é qualquer um. Hoje, tudo, tudo é mais fácil, né, tudo é mais palpável, sim, né, são muitas oportunidades, são muitas instituições, são muitos, é, são muitas alternativas também, né, Uma coisa que, que eu, eu tenho notado, assim, pelo menos nos clubes onde eu tenho passado, é, de certa forma, é até um legado, assim, sabe, que eu tenho conseguido deixar, é, muita gente tentando adquirir o hábito de ler, por exemplo, sabe, é, hoje, tá meio que na moda, né, educação financeira, A galera quer aprender de todo jeito a investir e tal, então, pô, pede indicação, qual livro que você indica, o que você acha, não sei o quê, então, não só na parte, né, na área acadêmica mesmo, né, de curso superior e tudo mais, mas nessa busca por conhecimento, tá tudo muito mais, mais prático, né, e há muita alternativa, de fato, há muitas opções. Agora, é, o que eu acho também que, que precisa, é, avançar um pouco mais rápido é, 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 um incentivo, né, a isso, assim, por parte dos, dos gestores, assim, sabe, por parte do, de quem comanda, assim, dificilmente, eu até trabalhei aqui agora, é, com, com um auxiliar aqui no Brusco, ele saiu há pouco tempo, um cara bem legal, ele era mais novo que eu, inclusive, é, tem 29 anos, e ele, ele, ele saiu, agora, ele assumiu o Brasiliense como treinador, chama Luan, e eu trocava muita ideia sobre livro com ele, ele me contou que, algumas vezes, ele já chegou a presentear todos os jogadores do time dele com o Pequeno Príncipe, por exemplo, então, iniciativas como essa, eu acho que vão, vão, pavimentando o caminho, assim, sabe, que aí o cara vai ver, caramba, que legal, o treinador me deu um livro, ah, vou ler, sabe, tipo, se não, também, sem, sem ter, outra coisa que seria legal, também, nisso aí, é, é, ex-jogadores investirem em capacitação, em conhecimento, né, de uma forma mais, é, técnica, assim, pra mostrar pros outros que, pô, não é só o boleirão que vai vingar, não, entendeu, peraí, esse cara jogou, mas hoje ele já é, dá pra ver pela, né, pelo, pela postura, né, pelo, na forma como a pessoa se comunica, né, transmite ali o que acredita e tal, dá pra ver que teve uma interferência, assim, de, né, de estudo, de, de educação, assim, de fato, né, acho que essas duas coisas, assim, caminhando lado a lado, podem ajudar a mudar o cenário, sim, e, e, respondendo a pergunta, os atletas do futuro vão ter, vão ter, é, é, mais oportunidade e muito mais mais facilidade pra seguir esses dois caminhos. É, Felipe, tem, agora pergunta da Eliane, assim, você disse que jogou no futebol de base, os clubes se preocupam com o acompanhamento psicológico das crianças? Você até comentou um pouco sobre isso, né, como é que é essa questão? Então, Eliane, Luiz, assim, depende, cara, eu já trabalhei em clubes que tem acompanhamento e outros que não, que não tem, é, tanto na base, quanto no profissional. O que eu, o que acontece, assim, eu tava até conversando hoje, assim, com uma grande amiga que eu fiz, que é a Laís, que é psicólogo lá do Ituano, né, eu tava no Ituano antes de vir pro Brusque, e eu trocava muita ideia com ela, e ela é bem dedicada, assim, sabe, inclusive, ela é, ela é coordenadora do Departamento de Psicologia e Assistência Social da base do Ituano, então, assim, mostra que é um clube preocupado nessa, nessa área, assim, né, nesse quesito, assim, é, mas há um preconceito muito grande ainda, sabe, tipo, é, é, como que eu posso falar, assim, chega a ser assustador, assim, o que as pessoas pensam, assim, eu já cheguei a concentrar, assim, com um atleta que me perguntam, como assim psicólogo? Psicólogo faz o que? Sabe? Porque ele não é culpado de pensar assim, é porque ele nunca teve contato com o psicólogo, assim, entendeu? Tipo, é a mesma coisa que eu perguntar o que o cara faz lá na plataforma da Petrobras, no meio do mar, eu não sei, velho, mas, assim, eu nunca conversei com ninguém que faz isso, tipo, assim, então, é mais ou menos por aí, entendeu? É, é um duende, é um ET que tá ali no nosso meio, então, na cabeça do cara é mais ou menos isso, ele não sabe, há um preconceito muito grande, inclusive por parte de muitos treinadores, entendeu? Que psicólogo, o quê? Você vai ajudar nada, isso aí não muda nada, não sei o quê. Então, assim, há essa discriminação, porém, tem muito lugar que investe, assim, sabe, na base, no Atlético, eu tive uma conversa até hoje, com a psicóloga que era, na época da base, lá no Atlético, no profissional já não tinha, mas na base tinha, é, eu, lá no, no Red Bull, né, quando eu, quando eu estive lá, eu via psicólogo na, na base, assim, um acompanhamento bem, bem, é, é, minucioso, assim, sabe, dos jogadores ali, dos meninos, só que lá era totalmente diferente, assim, de qualquer lugar, né, não, é, é, fora do padrão, assim. Mas, é necessário, até nos clubes que investem, é necessário investir mais, sabe, esse, esse, esse acompanhamento, é, mais de perto, assim, sabe, principalmente com questões estruturais, assim, de família, de, 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 onde o cara foi criado, de onde ele vem, sabe, porque, é fato que, muito do que se vê, né, no profissional, ali, já lá na frente, é fruto de coisas mal feitas lá atrás, né, a famosa lei da, da, da semeadura, né, disse lá atrás, foi semeado só, só, semente ruim, né, sua coisa ruim, é impossível chegar ali na frente e colher coisa boa, assim, sabe, se o moleque lá atrás, ele, pô, apanhava do pai, via o pai trair a mãe, sabe, é, não tinha incentivo nenhum pra estudar, não sei o que, você quer, vai virar jogador de futebol, mas você quer que ele faça o que quando ele ficar milionário, sabe, ou quando ele casar, ele viu o pai bater na mãe a vida inteira, cara, é natural que ele bata na, na esposa dele, porque, tipo, não teve um acompanhamento, assim, pra ensinar, é natural que eu diga assim, não é, não é normal, nunca vai ser, né, entendam bem, mas, cara, é meio que, é, é, ele não sabe o quão errado isso é, entendeu, porque ninguém falou isso pra ele, ninguém mostrou isso pra ele, e não dá pra esperar que outra pessoa faça isso, senão aquela que cuida dele o tempo inteiro, porque ele lá com seus 12, 13 anos, ele já mudou de cidade, ele já atravessou o Brasil, ele tá morando numa concentração, fica um ano longe de casa, então quem é o responsável por ele? É o clube, é o clube, não é a família, a família fica 15 dias, um mês, no ano inteiro, e o clube fica o resto do tempo, se o clube não investir pesado nessa questão psicológica, por exemplo, é fato que ali na frente não vai ter coisa boa, sabe, o fruto não vai ser, não vai ser saboroso, é fato isso? Então, pra encurtar a resposta dessa pergunta, tem, mas ainda é bem precário, assim, e muitos ainda não têm, é fato. É meio que um tabu, né, na sociedade, pra muitas pessoas. Agora, outra pergunta, da Eliane também, nos Estados Unidos a gente vê uma valorização do atleta e o incentivo do esporte na faculdade, você acha que isso pode ser uma alternativa de vínculo do atleta com a faculdade? Com certeza, com certeza, isso inclusive faz parte dos meus planos que eu comentei, que eu conversei com o Arodo, mas, assim, é um problema um pouco mais complexo, né, a começar pela desigualdade do ensino, assim, no Brasil, né, nos Estados Unidos, seguir esse caminho até a faculdade é mais prático, né, você fazer uma liga universitária, por exemplo, você sabe que sempre vai, sempre vai ter atleta, né, pra seguir aquela liga ali, porque é um caminho natural, assim, de todo jovem, né, o cara começa na escola, ele vai pro ensino médio, o ensino médio ele já, ele já, ele já, o método de seleção pro cara entrar na, passar no vestibular é diferente do Brasil, mas por quê? Porque o ensino é igual, né, é mais igualitário, assim, no Brasil é, o cara que estuda numa escola particular, ele vai ter uma condição, o cara que estuda numa escola pública vai ter outra, o cara que é lá do Amapá vai ter uma, né, na escola pública do Amapá, o que tá no Rio Grande do Sul é outro, então é tudo muito diferente, assim, então, como é que você vai fazer uma, um, é, essa é até uma discussão bem, bem difícil de ter, né, questão de cota, é um monte, assim, eu ouço argumentos dos dois lados, consigo entender, mas eu tenho a minha visão, cara, se você não investir na educação lá na base, não tem como você, né, apagar um incêndio quando ele já tomou a floresta inteira, você vai jogar uma água ali, apaga um pouquinho, mas daqui a pouco já sobe de novo o fogo e vai ser assim, e o Brasil é assim, o Brasil é um país continental, um país que cada estado tem um, né, aí no Covid foi, isso era até bizarro, né, um abria a fronteira, o outro fechava, aí o prefeito de um abriu um lugar, o outro já fechava, então quem manda, quem não manda, sabe, quem manda, quem obedece, ninguém sabe, assim, é uma, e na educação é mais ou menos assim também, né, fica bem desigual, e aí pra chegar lá na universidade e conseguir ali, atrair as pessoas, assim, do esporte, o cara pensa assim, pô, mano, o meu caminho pra chegar na faculdade e da faculdade virar profissional, nos Estados Unidos ele é bacana demais, até porque se eu não virar profissional eu já vou ter um curso superior, mas no Brasil não, no Brasil o cara vai falar, pô, eu estudo aqui na escola, a escola fica de greve quatro meses no ano, aí eu tenho oportunidade de ir lá pra base do Palmeiras, que tem tudo, cara, é, tem, pô, tem comida boa, tem, tem tudo lá, ah, eu vou arriscar no Palmeiras, e que se dane, sabe, o pensamento do menino, assim, né, do sonhador ali, novinho, é esse, assim, quantos caras, nossa, mas, infinitos que eu conheci que fizeram isso, lá na minha escola, lá na minha cidade, cara, sei lá, tô citando alguns estados aqui, mas até no interior de Minas, mesmo de São Paulo, isso acontece muito, cara, não tinha condição de nada, a escola que eu estudava lá, pô, eu matava a aula jogando bola, e o professor era o goleiro, tá pelado, então, assim, o cara, ah, eu vim aqui pro Corinthians, o cara fala, tá louco, vou voltar lá pra quê? Ele não vai querer seguir um caminho pra chegar na faculdade, sabe, e aí, tem que, pra ter uma liga universitária, como nos Estados Unidos, ou em outros países, precisa investir, começar lá embaixo, sabe, a educação pública lá embaixo, ser satisfatória, pra aí virar uma alternativa, sabe, na verdade, virar a solução, entendeu, que aí os clubes, vão ter que investir muito menos em informação, porque eles já vão ver a liga universitária, e fazer igual nos Estados Unidos, tem o draft lá, né, que eles, é, contratam os jogadores, mas o cara já tá pronto, o cara já tá pronto, e é em todas as áreas, né, na questão atlética, fisiológica e tal, mas também na questão de inteligência mesmo, ou o cara vai chegar num momento e falar assim, inclusive, tem até uma amiga da minha esposa, hoje ela é preparadora física do, ela tava no Orlando City, e ela foi pra um time da Inglaterra, se eu não me engano, ela foi fazer, olha só, ela estudou no Santo Antônio, com a minha esposa, durante a vida inteira, eu a conheci lá em BH e tal, ela ganhou uma bolsa pra, pra jogar futebol, e fazer faculdade de medicina nos Estados Unidos, fez a faculdade de medicina, depois fez o curso de educação física, se formou, virou profissional, né, da preparação física, cara, hoje ela dá curso no mundo inteiro, não conseguiu ser jogadora, né, atleta, mas ela virou, ela continuou trabalhando no meio, né, na área, nessa questão física aí, da fisiologia e tudo mais, hoje ela é uma das melhores palestrantes do mundo inteiro, trabalha na Inglaterra, num time da Premier League, futebol feminino, cara, olha aí, ela não virou, ela foi pra lá, pra estudar e jogar, não conseguiu jogar, mas hoje ela é referência, numa área ligada ao esporte, esse é um sonho, assim, nossa, tá muito distante, mas é um sonho maravilhoso no Brasil, só que ainda, de fato, tá, tá bem, tá bem distante, né. É, a situação é complicada, é, não sei como é que tá aí, mas de tempo, é, dá pra, pra última pergunta aqui? É, acho que dá pra encaminhar essa última, pra gente finalizar já. Agora, pergunta da Isabela, você tem alguma dica, sugestão, pra nós, ou sugestão, pra nós que buscamos incentivar, ajudar no crescimento dos atletas no meio universitário? Cara, assim, essa aí, se tiver, essa aí eu tô querendo também. Mas, vocês dizem os atletas que, assim, que não estão no meio universitário, pra entrar no meio universitário, tipo isso? Não, eu acho que é os que já estão no meio universitário. É, também pensei dessa forma. Mas, mas como assim, atleta que tá no meio universitário, que quer se profissionalizar como atleta? Acho que é pensando, no, como eu falei, né, que eu expliquei da atlética, acho que é pensando nesse meio mesmo, de tentar desenvolver esses atletas. Tem alguma forma de, de dar pra melhorar isso? Não, eu não entendi muito bem. Tipo assim, o cara, ele é universitário e atleta, certo? Ou, ou ele já é atleta e tá entrando no meio universitário? Ele é universitário e atleta. Bom, pelo que eu entendi, né? Entendi. Então, ele não vive do esporte, tipo assim, né, ele, ele pratica, mas ele não, não, não vive disso, certo? Isso, isso. Dica pra, pra, pra desenvolver? Repete a pergunta, por favor. Você tem alguma dica ou sugestão pra nós que buscamos incentivar e ajudar no crescimento dos atletas no meio universitário? Eu acho que, o que eu falei no, 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 é uma busca pelo conhecimento o tempo inteiro, assim, né? E, e, e não, não é um, uma questão de, paradigmática, assim, sabe? É uma parada um pouco mais ativa, assim. Às vezes a gente, eu, eu falei um pouco sobre isso, mas eu vou, vou enfatizar. Muitas vezes a gente enquadra, assim, sabe? A gente mecaniza o que é, o que é, 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 conhecimento, o que é importante, o que não é. O que eu tenho aprendido, assim, na minha vida, e que é algo que eu gosto de transmitir, é que não dá pra parar num tema só, sabe? Assim, até nas minhas leituras, assim, no que eu, no que eu gosto de fazer, assim, se eu, tipo, pegar meus livros ali, que eu, que eu tô lendo, que tá na fila e tal, vocês vão, tipo, ficar, caraca, tipo assim, é cada um de um tema totalmente diferente, assim, sabe? É, vou ler uma biografia, daqui a pouco vou ler um livro de, é, sei lá, Finanças, vou ler um romance do século XIX, sabe? Eu acho que, muito mais do que o título, né, tipo, de graduação, de pós-graduação, ou de qualquer coisa, assim, eu acho que essa busca por, por estar aprendendo, sabe? Tá evoluindo, tá observando, caramba, que legal, pô, a gente fica vendo umas paradas, assim, que, cara, em outros tempos, eu, eu, assim, eu não julgo, né, obviamente, quem assiste, nem nada, mas, se você pegar lá, a situação da Juliette, entrou no programa com, sei lá, dois mil seguidores, saiu com, quase cem milhões, cinquenta milhões, sei lá, cara, é uma parada que, há algum tempo, era inimaginável, véi, só que, assim, essa evolução do mundo, sabe? Tipo, quem somos nós para julgar, se, né, quem começou a segui-la, é melhor ou pior, do que quem não começou e tal, mas, de fato, é um, sabe, com outro número, não há argumento, mudou drasticamente, exponencialmente, então, essa, eu, se há uma mensagem, assim, que eu quero deixar hoje, é isso, cara, não dá para, é, mecanizar, automatizar nada, e nem, é, não ter humildade, para assumir que tudo é importante, entendeu? Que, pô, você buscar conhecimento é importante, você respeitar quem está conseguindo, o êxito é importante, você saber que aquilo que você já aprendeu até hoje não é suficiente, sabe? Essa, essa necessidade de adaptabilidade o tempo inteiro, o, o learnability aí que está na moda, e que, né, até falei do Carnar hoje, então, eu acho que é mais ou menos por aí, né, em tudo, na minha área de atuação, talvez, sou um pouco estranho, mas eu já dei exemplos aqui de que é possível, e, em todas as áreas, sabe? eu vejo hoje, eu vejo hoje uma mudança muito grande do que deve ser seguido, do que deve ser valorizado do que era antes, né, antigamente a gente parava para analisar o currículo do cara, né, assim, pô, vai vir um cara que dá uma palestra, aí a gente, até entrava na internet, ainda era a época de procurar no Google isso, né, cara, quem é esse cara? Ah, não, esse cara é formado nisso, nisso, naquilo, tem tal certificado, sei lá, palestrou, não sei aonde e tal, hoje, cara, a gente vai no Instagram e procura, ah, o cara é fera demais, mas tem 300 seguidores no Instagram, cara, na mesma hora você já volta, você fala, ah, né, ou é fake, ou esse Instagram é fake, ou esse cara não é, ah, quem é esse cara? Ao passo que, às vezes eu te falo de um cara assim, ah, você já ouviu falar de, sei lá, o Joãozinho, aí você vai, não, nunca ouviu falar, ah, Joãozinho é um cara que, daqui de Brusque ali, que tem uma padaria ali, aí você vai procurar, Joãozinho padaria Brusque no Instagram, aí vai ver, o cara tem 3 milhões de seguidores, você fala, opa, que é esse cara? É assim, entendeu? Muda, 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 e, e é, e se a gente não mudar junto, infelizmente vai, vai sofrer, vai ficar pra trás. Então, a, a, a dica, assim, a sugestão, assim, talvez seja conscientizar disso, né, conscientizar de que em todas as áreas é importante. E, e aí, só um exemplo pra finalizar, o atleta, assim, sabe? O atleta, eu vivo do futebol, hoje, né, o que traz o meu sustento é o, é o futebol, é o meu trabalho, certo? Se eu achar que o trabalho que eu fazia, há 10 anos lá, ou quando eu, há 11 anos, quando eu estreiei no profissional, pô, o tipo de exercício na academia que eu fazia, o, a forma como eu me alimentava, o descanso, se eu achar que é suficiente, eu já fiquei pelo caminho. Se eu não caminhar pra frente, se eu não procurar, pô, o que que lá o, sei lá, vou citar o Cristiano Ronaldo aqui, mas, né, tem muitos aí que serviriam como exemplo. O que que esse cara faz pra, pra jogar em alto nível com 36 anos, 35 anos? Como é que é o pré-treino desse cara? Como é que é a alimentação dele? Como é que é, tipo, existem referências que mudam com o tempo, o próprio Cristiano Ronaldo não faz a mesma coisa que ele fazia quando ele surgiu lá no Sporting, ou no Manchester United, não, sabe, o cara vai andando junto com o tempo, vai evoluindo junto com o tempo. Eu lembro que no início, o Messi mal dava entrevista. Hoje você vai ver, o Messi é um ídolo pop, o Messi posta story no Instagram com a família, com tudo mais. Antigamente o Messi era um ratinho ali que só aparecia jogando. Então, assim, é natural, sabe, essas mudanças, assim, não só da questão de, de, é, colocar a cara, né, ali, de aparecer, mas de mudar ali o trabalho dele, sabe, de, pô, pesquisar ali, caramba, é, o que que eu tô fazendo aqui que pode estar dando errado, sabe, o que que eu posso fazer pra melhorar minha performance. Hoje, antigamente era raríssimo, raríssimo você encontrar profissionais que largaram tudo no Brasil pra ir seguir um atleta. Eu conheço, eu tenho amigos que seguem atletas fora do Brasil. Tipo, o cara, antigamente, né, se a gente pegar aqui o Ronaldo Fenômeno lá, quando ele foi lá pro, pra Inter de Milão, né, não vou nem falar do Barcelona, PSV não, mas a Inter de Milão ou no, no Real Madrid, você acha que ele levou um preparador físico com ele? Eu tenho certeza que não. Hoje, qualquer jogador que sai do Brasil leva, leva um fisioterapeuta, compra aparelho. Esse, nesse mês aí, último mês, eu, eu comprei aparelho de fisioterapia que jamais pensaria nisso, e o, o, o Vampeta não comprava. Não é porque o Vampeta era craque e eu não sou, não, não é isso. cara, mudou, sabe, se o cara não, não andar junto, e aí, esse foi o exemplo final, assim, que eu dei, pra mostrar que em todas as áreas, cara, em todas as profissões, em todos os setores, em todos os ramos, em todos, eh, os cargos, é necessário isso, né, é necessário acompanhar e, e pensar um pouco fora da caixa, pra fazer diferente, mas, e acompanhando as tendências, porque, se não é, é muito difícil prosperar, é muito difícil alcançar objetivos, assim, basicamente é isso. Bom, é, até linkou muito bem com o tema da SEC, o que você falou, que é inovação, otimização, assim, é, é essencial pra qualquer área, é, mas a gente tá chegando ao fim, eu tenho certeza que muito do que você falou, que a gente vai conseguir aplicar, consegue aplicar no dia-a-dia da, da, da decorrência, assim, do, dos estudos, mesmo que, assim, tem algum ou não que é atleta, que faz uma atividade, mas a gente consegue aplicar alguns conceitos, e assim, Luiz, Felipe, se vocês quiserem, eh, acrescentar alguma coisa, antes da gente finalizar, à vontade, se não, a gente encerra. Luiz. Não, no meu caso, só agradecer mesmo, o Leymar, o Silo Felipe, é muito, é bem legal, tipo assim, a gente que, pelo menos, nós que gostamos de futebol, ver algumas coisas, como você falou, que não vai pra, pra mídia, a realidade, digamos, os bastidores de um atleta, né. Verdade. Legal, legal, gente, obrigado, né, pela oportunidade, foi, foi bacana, à sua disposição, espero que, né, todos tenham gostado, e que, é, tenha sido uma experiência proveitosa, pra todo mundo. Valeu, obrigado, pela oportunidade, mais uma vez, boa noite, todo mundo, é isso. Com certeza, boa noite, pessoal, tô encerrando, tchau, tchau. Boa noite, gente. tchau.